Então vamos começar a maquiagem O primeiro passo é preparar a pele Vou aplicar a base usando esse pincel, o Dual Finder A base que eu vou usar é essa base da Vult E a cor que eu estou usando é 03 Essa base é uma base hidratante E eu gosto muito dela porque a cobertura dessa base é excelente Eu quero uma pele mais natural Então eu não vou passar muito produto Eu vou fazer a base com uma cobertura super fina Eu vou fazer a base com uma cobertura super fina Agora eu vou aplicar o corretivo Esse corretivo que eu estou usando também é da Vult E a cor dele é 01 Eu vou estar passando o corretivo na região das olheiras Em lugares de imperfeições Como espinha e algumas manchinhas Eu vou estar aplicando o corretivo com os dedos mesmo Eu vou dar algumas batidinhas na região que eu passei o corretivo Para espalhar ele bem Eu vou fazer o corretivo com os dedos mesmo Agora nós vamos passar o pó Eu estou usando esse pó da Vult A cor dele é 03 A mesma cor da base E eu não vou passar muito pó Para também não deixar a pele pesada Eu vou passar o corretivo com os dedos mesmo Eu vou passar o corretivo com os dedos Eu vou passar o corretivo com os dedos Agora com o dedo mesmo Eu vou pegar o jumbo E vou passar em toda a pálpebra Eu vou passar ele também um pouquinho ali na região abaixo da sobrancelha E eu passo ele com o dedo Porque eu acho que quando eu passo o jumbo direto Fica com muito excesso de produto E eu não gosto Agora eu vou pegar esse pincel Ele é mais chatinho E eu vou pegar essa sombra aí Olha, uma sombra bem clarinha Vou aplicar essa sombra Do começo até o centro do olho E um pouquinho ali embaixo da sobrancelha, tá? Agora eu tô pegando esse pincel Ele é mais arredondado Eu tô usando uma sombra marrom Para fazer a marcação do côncavo Agora eu vou pegar esse pincel Que ele é um pouquinho maior Tá vendo? Ele é um pouquinho chanfrado Para esfumar essa sombra aí no côncavo Agora eu vou pegar esse outro pincel Para esfumar mesmo Esse pincel ele é bem fofinho Bem mais arredondado que o outro E eu vou pegar essa sombra preta Só que eu não vou pegar muita sombra preta A gente vai passar um pouquinho A gente vai passar um pouquinho nessa sombra ali Olha, no finalzinho do olho E marcar um pouquinho mais o côncavo também Vou pegar novamente o pincel E vou esfumar essa sombra preta Que a gente acabou de passar Vamos pegar o mesmo pincel de Aniston Um pincel um pouquinho maior Para esfumar também E tirar o excesso Agora eu tô pegando esse pincel Ele é um pincel um pouquinho mais firme Um pouquinho mais durinho E eu vou estar usando essa sombra verde água Você pode usar a sombra da cor que você quiser Sombra colorida E essa paleta que eu tô usando é de 120 cores Eu vou estar aplicando essa sombra verde água Rente aos cílios inferiores Agora eu tô usando o lápis E eu vou aplicar o lápis Rente aos cílios superiores Raios dos cílios superiores E também a linha d'água inferior E vai ficar assim Agora a gente vai pegar o delineador E eu vou fazer um traço bem grosso Agora a gente vai aplicar a máscara para cílios Vamos aplicar muita máscara Tanto nos cílios superiores quanto inferiores Para finalizar eu tô pegando esse glitter E eu vou aplicar ele com o dedo mesmo Em toda a pálpebra Agora eu vou usar esse pincel de corretivo E vou passar novamente o corretivo Na região da olheira Por que que eu tô passando de novo E agora espalhando ele com o pincel E não com o dedo Cai um pouquinho de sombra Então se eu aplico com o dedo Eu corro muito o risco de borrar Ainda mais que tem sombra colorida Na parte inferior aí Rente aos cílios Então é por isso que eu tô aplicando ele com o pincel Vou pegar novamente o pincel pra pó E vou passar ele Agora a gente tá passando o blush Eu não vou passar um blush muito forte Porque eu quero uma coisa um pouco mais natural na pele mesmo E tá pronto a pele e a sombra Agora pra finalizar a maquiagem por completo Eu escolhi esse batom Um rosa bem clarinho E tô passando ele E esse é o resultado Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo